Olha só, hoje o governo anunciou a saída do ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Coloca na tela, por favor. Sim? Não? Muito bem. Está aí, foi exonerado a pedido e será substituído por Adolfo Saxida, que deixará a assessoria especial de estudos econômicos do Ministério da Economia. No último dia 5, durante live, Bolsonaro citou Bento Albuquerque, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, ao falar sobre o preço do diesel e reclamar da política de preços da Petrobras. A estatal é ligada ao Ministério. Vocês não podem, ministro Bento Albuquerque e senhor José Mauro da Petrobras, não podem aumentar o preço do diesel? Não estou apelando, estou fazendo uma constatação, levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil, disse o presidente na live dele na semana passada. Ele também chamou o lucro da Petrobras de estupro. No início da semana, a estatal anunciou o aumento de 8,8% no preço do diesel para distribuidoras. E o reajuste entrou em vigor nesta terça-feira. Eu publiquei ainda há pouco uma matéria mostrando que o Bolsonaro entregou a cabeça do Bento Albuquerque ao centrão. E o motivo por trás disso. O Bento Albuquerque, inclusive, soltou uma nota lacônica à imprensa que deixou, dizendo que deixou o Ministério por questões pessoais. Essa é a versão oficial, que não menciona a tensa conversa de ontem com Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira no Palácio do Planalto. O comunicado lacônico, claro, também não aborda a pressão do centrão sobre o agora ex-ministro, que virou em trave a aprovação do Brasduto, projeto de uma rede de gasodutos para abastecer termoelétricas. Nós comentamos esse projeto ontem aqui. É um projeto bilionário de interesse do empresário Carlos Soares, um dos fundadores da OAS, que hoje migrou para o setor de energia. Ele e seus sócios atualmente são os únicos donos de autorizações para distribuição de gás em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como registramos ontem, a possível inclusão de uma emenda de plenário, um jabuti articulada por Arthur Lira e Fernando Coelho Filho, o relator da matéria, pode tirar R$ 100 bilhões do lucro com a exploração do pré-sal, que teriam como destino o Tesouro Nacional, e direcionar a verba para quitar o custo das obras. Em 2019, numa audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o Bento se posicionou contra o Brasduto e a proposta de manter a ANP no papel central de definição do mercado. Seu secretário-executivo, na ocasião, Bruno Eustáquio, também criticou os contratos das distribuidoras estaduais. Abre aspas, temos contratos de 20 a 50 anos com taxa de retorno de 20%. Isso é o melhor negócio do mundo. Eu comentei, inclusive, quando foi aprovado o marco regulatório, sobre o escândalo, que era a inclusão das construções dessas termoelétricas subsidiadas com os contratos já fechadinhos, com valores pré-estabelecidos, o que, naturalmente, é o melhor negócio do mundo. A Soares também é atribuída a tentativa de Bolsonaro para emplacar, no mês passado, o Rodolfo Landinho e o Adriano Pires na Petrobras. Ambos prestaram serviços ao empresário baiano como consultores, o que foi apontado como conflito de interesses pelo ex-ministro e integrantes do Conselho de Administração da companhia. Landinho e Pires acabaram desistindo, o que enfureceu Arthur Lira e a turma do Centrão. Muito curioso, porque, em função da saída do Bento Albuquerque, o Palácio do Planalto agora apoia o Brasduto, ou agora apelidado Centrão Duto. Mário Sabino. É, dois coelhos foram mortos nessa cajadada. Uma é a cenografia eleitoreira do Bolsonaro, diante do aumento do preço da gasolina, do diesel e tal, ele fingir que está tomando alguma atitude. Coisa que ele não pode fazer, porque ele não tem controle sobre isso. Então, achou ali um culpado muito útil. Neste caso, graças à sua reportagem de um sujeito que resistia às pressões deste empresário e do Centrão para ser beneficiado com esse Centrão Duto, como você falou. Então, é sensacional. E, assim, aí me parece que, veja, trocou o seis por meia dúzia, mais ou menos, né? Porque também não sei se esse novo ministro aí, que tem fama de liberal, não é isso, Cláudio? Ele vai fazer alguma coisa em relação a esse... acho que não, né? Acho que ele está lá para facilitar as ambições do Centrão, imagino. Então, não foi uma troca de seis por meia dúzia, como alguém pode pensar. É isso. É isso aí, eu aconselho as pessoas a lerem a sua reportagem, porque aí está muito bem explicado, né? Muito bem explicado o que levou a essa mudança para além da questão eleitoreira, né? Do Bolsonaro fingir que está fazendo alguma coisa em relação ao preço dos combustíveis. Tchau, tchau, tchau.